Querida, quero lhe dizer Que toda minha vida entreguei a você Procure ouvidar o que lhe fiz Querida, perdoe Querida, não vá Oh, querida, releve Os momentos tão felizes Que juntos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais rancor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Oh, querida Oh, querida, releve O meu amargo Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Tchau, tchau Tchau, tchau